Eu sempre quis fazer algo realmente grande que pudesse deixar um legado bacana. E ao mesmo tempo unir minha necessidade de realização pessoal de fazer o bem através do meu negócio. Meu nome é João Kepler. Sou investidor anjo, escritor e palestrante. Meu trabalho é identificar startups que têm um potencial para se tornarem grandes empresas. Você vai me acompanhar em uma jornada para conhecer ideias e pessoas incríveis. Gente engajada em fazer o mundo melhor. Empreendedores que poderão receber o investimento para alavancar a sua startup, a sua ideia de negócio. O Repassa, da forma mais objetiva, é um brechão online. Pesquisando mercados, entendi o volume de peças que a gente não usa mais. A gente não usa 70% do que a gente tem no guarda-roupa, em média. E a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. Então, a gente conseguir dar mais ciclos de vida para essas roupas, acaba diminuindo 82% do impacto ambiental gerado na produção delas. E eu sempre tive muito esse apelo de sustentabilidade comigo. Então, foi um motivador muito grande. E, ao mesmo tempo, as parcerias com as ONGs que a gente apoia, acaba trazendo um potencial de impacto social também muito bacana. Uma causa não garante o sucesso de uma companhia, mas agrega porque vai atrair o público interessado naquela causa. E vai haver uma sinergia entre o negócio dele, o business dele, com o público específico para aquela causa. Quem quer vender com a gente, pede uma sacola do bem pelo site. Paga R$ 24,99 pela sacola. Pode escolher se quer receber 100% do valor ou se quer doar uma porcentagem do valor para alguma ONG que a gente apoia. Uma vez que pediu a sacola do bem, ele recebe em casa, num envelopinho, como se fosse uma carta. Ele coloca tudo o que ele quer vender. Normalmente ela, né? O nosso público é majoritariamente feminino. Quem mora dentro de São Paulo, nosso parceiro logístico, vai na casa do cliente e retira. Quem mora fora de São Paulo, recebe um código de postagem dos correios. para poder enviar para a gente. A gente vai receber essa sacola, fazer um controle de qualidade das peças, fotografar tudo o que for aprovado, cadastrar no sistema, armazenar e enviar quando for vendido. A gente paga 60% para o vendedor e fica com 40% por comissão do nosso serviço. A gente atendeu até hoje, entre compradores e vendedores, mais de 50 mil clientes, bem equilibrado para ambos os lados. A Repassa faz a mesma coisa que um brechó faz, só que de forma muito diferente e muito mais inteligente. Abril de 2014. Eu decidi me dedicar 100% do meu tempo ao Repassa. E a gente demorou um ano para conseguir lançar a versão inicial, o MVP que a gente fala. E a gente lançou com um modelo de negócio bem diferente do atual. A gente trabalhava como um marketplace tradicional, no qual o vendedor cuida de toda a operação, a gente só intermediava a venda. E no final de 2016, a gente começou a testar uma dor de que hoje em dia ninguém tem tempo, paciência, para ficar tendo todo o trabalho necessário para vender algo online. Então a gente começou a testar esse projetinho piloto, começou a ter fila de espera de vendedores querendo trabalhar com a gente dessa forma. A gente decidiu pivotar o modelo de negócio 100%. Criamos todo esse modelo da Sacola do Bem em março de 2017. E foi a melhor decisão que a gente tomou. A gente vem crescendo e tracionando muito melhor desde então e oferecendo um serviço realmente muito além do que era o serviço anterior para os nossos clientes. Como todo empreendedor, tenho muita pele no jogo, como a gente fala. Todo o meu patrimônio praticamente está aqui. Não só financeiro, mas a dedicação de tempo, de energia dos últimos anos. Então o Repassa representa, poxa, muito. E aí, João. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom. Bom te ver. Bacana. Licença, obrigado. E aí, Itadeu, como está a Repassa? Poxa, graças a Deus a gente está indo bem. Continuamos crescendo ao longo desse ano todo como a gente vinha crescendo já anteriormente. Mas também você cresceu muito a tua operação, o teu custo operacional, a tua despesa. Cresceu muito porque foi inerente ao negócio. Então o teu negócio, ele requer muito investimento na questão de back-office, de operação. Sim. Isso como é que é? Isso é proporcional? Como é que é isso? A gente tem a parte envolvida diretamente na venda de cada peça que acaba sendo proporcional. É a operação que a gente chama de custos diretos, que envolve o time de cadastro de fotografia, o time de logística, o time de atendimento ao cliente, que conforme o volume vai crescendo, vai tendo mais demanda mesmo. Hoje nós temos em estoque mais de 60 mil peças. Nós temos um sistema. Esse sistema, ele consegue fazer o gerenciamento, tanto da gestão contábil, física, desses itens, como também da movimentação. Todas as peças aqui são únicas. Então, todo rastreio dessa peça, ela fica conectada a quem nos envia a peça. Nós temos hoje já quase uma operação em limite. Nós vamos expandir verticalmente. Nesse momento, esse é o próximo passo. O segundo passo, buscar novas instalações. Eu fico pensando quão escalável é o teu negócio. A gente fala que escalável é você aumentar faturamento, você aumentar infraestrutura proporcional. Como você se vê no ambiente do ecossistema de startups brasileiro? Com certeza, a gente busca um crescimento exponencial de receita, com um crescimento linear de custos. A gente vê muito os casos que a gente tem de referência de fora, que já são gigantes, como uma referência de que, sim, é escalável. E a gente está também conseguindo crescer internamente numa velocidade impressionante, mantendo essa operação enxuta, por mais que a gente ainda não tenha atingido 100% do nosso break-even. Com o tempo, esses 10% de margem por peça ali vai pagar todo o restante da estrutura que a gente tem. Quando você precisa investir em equipe e infraestrutura, você não deixa de ser startup porque você está investindo nisso. Acontece que você não pode crescer o seu faturamento e levar o seu custo proporcional àquele faturamento. Aí, sim, você deixa de ser uma startup. The RealReal, por exemplo, que é uma empresa também do nosso segmento lá fora, mas no segmento de luxo, já movimenta mais de 1,2 bilhão de dólares ano. Eles estão abrindo capital com um valor de 1,6 bilhão de dólares. E a ThreadUp é cerca de 3 a 4 vezes maior do que eles. Do que eles. E você se enxerga lá na frente fazendo esse IPO também e crescendo nisso? Ou você se enxerga fazendo uma... Ou seja, uma aquisição estratégica de um player desse internacional vindo para o Brasil? Eu entendo que são várias possibilidades. Não descarto nenhuma. Acho que é muito cedo. A gente mira... A gente acredita muito que tem que sonhar grande. Tem que mirar na estrela que pelo menos até a lua a gente chega. Eu fico com uma dúvida. Pode até ser que você já faça isso, mas quando eu olho o varejo, quando eu olho aquelas pequenas lojas, eles geralmente têm um estoque parado ali de anos, muitas vezes, que não conseguem vender aquela calçadinha de talvez. Eu fico imaginando você ter na Repassa, não sei se você já tem, uma solução para isso. Porque isso é uma dor. Porque você está falando muito do B2C, você está falando muito da pessoa da residência que bota suas próprias peças para comprar lá e também vende lá. Ele faz as duas coisas. Mas e um pequeno lojista? Será que ele não poderia também? Eu não sei se você tem esse modelo lá. A gente ainda não foca nesse modelo por um pouco de falta de recurso, de braço e a gente acredita muito no foco ali de, poxa, é isso que a gente vai fazer, vamos fazer muito bem feito. Mas eu vejo isso como um grande potencial. A gente, a dado momento, quer atingir esse mercado e a gente ainda está começando o nosso caminho. O B2C, realmente, o custo de aquisição de cliente é alto, o custo operacional é alto e a Repassa mostrou nos seus números que ela ainda não está no break-even. Então, o que eu tentei mostrar para a Repassa é que ela podia ir para um B2B também. Porque o B2B, o custo de aquisição de cliente é menor, apesar de ser um ciclo de venda maior, mas ela poderia equilibrar o fluxo de caixa mais rápido. Além desse modelo do B2B, que você concorda e acha que é uma dor que precisa ser resolvida, o Repassa pode atender, quais são os outros modelos que você pensa com essa rodada de investimentos que você acredita que pode atingir? Perfeito. A gente está já conversando em conversas bem avançadas com algumas marcas de varejo para que elas possam se posicionar nesse segmento de moda sustentável. Então, a ideia é que o Repassa tenha pontos dentro desses varejistas para a comodidade, conveniência do nosso cliente que possa retirar sacolas do B2B nessas lojas e também deixar sacolas do B2B dentro desses varejistas. Um ponto de coleta no sentido de ele estar linkando as marcas deles com a história de fazer o bem e de reduzir o impacto ambiental. Como tudo que a gente faz, a gente tenta fazer parcerias e relações em que todo mundo ganha. Então, para o varejista, ele vai estar tendo um vínculo positivo de imagem com relação a uma preocupação ambiental e sustentável. O cliente vai ganhar conveniência, o Repassa acaba sendo conhecido por essas pessoas que circulam nessas lojas e tudo que o nosso cliente vende, ele recebe em sal do Repassa. E a ideia é que ele possa usar esse sal do Repassa nesses varejistas parceiros também para consumir neles. Muito interessante. Tem outro modelo que você pensou? Tem uma ideia embrionária de fazer o mesmo sistema com shopping centers, tendo o quiosque do Repassa ali para facilitar essa conveniência e também uma forma da gente expor as nossas peças para que o cliente tenha um contato físico ali com a qualidade do que a gente vende, para que quebre essa barreira de brechó. Um pouco mais tangível também. Um pouco mais tangível, sim. Bem, Tadeu, o que você está buscando? A gente está levantando oito milhões nessa rodada. Alguns focos principais, a gente busca reestruturar a nossa sede em uma estrutura cerca de dez vezes maior do que a gente tem hoje. A gente quer refazer o nosso sistema também com tecnologias mais atuais e boas práticas de programação, ainda lidar durante um período com o burn rate que a gente estima para os próximos dois anos até alcançar o break-even. E marketing, a gente busca ser um pouco mais agressivo também nessa próxima fase para alavancar ainda mais esse nosso crescimento. E essa é a primeira rodada? Não. A gente já fez algumas rodadas de investimento anjo e no final do ano passado a gente fez a nossa primeira rodada de fundo de investimento com a Headpoint. A Bossa Nova, inclusive, também participou dessa rodada do ano passado. Muito provavelmente a Headpoint lidere ou pelo menos faça o follow-on dessa rodada atual. E qual é o valuation? A gente está estimando o nosso post money em 32 milhões, o que dá um 25% de equity para essa rodada. O que dá um 25% conquistando vai Bossa Nova, a nova bossa dos investidores. E qual é o valuation? A gente está estimando o nosso post money em 32 milhões, o que dá um 25% de equity para essa rodada. Explica para a gente o que é post money. Post money é o valor que a gente tem depois do investimento. Então, como a gente busca 8 milhões, com esse valor já no negócio, a gente chega a 32 milhões. Então, pré-money, 24. 24, exato. Que é o valor atual da empresa. O equity. O equity de 25% para essa rodada. O equity acaba sendo em cima do post money. Então, só para ficar claro, você está amparando o teu valuation na projeção futura do negócio. Perfeito. Bom, você fez mentoria com o Thiago Nigro. Sim. O jovem brilhante. Eu preciso ver o material que ele me mandou para ter uma segunda opinião, para ter uma opinião sobre o business, sobre o negócio. E com isso, a gente dá sequência a essa conversa. Mas eu vou precisar de um minuto para ver esse material e voltar a falar com você. Fechado. Obrigado, João. Beleza. Espero que a gente tenha uma resposta positiva de investimento hoje, mesmo entendendo que a nossa rodada é um pouco alta para Anjo. Mas eu entendo que ele pode entrar com uma parte e como para a gente é positivo ter ele cada vez mais forte a nossa relação. Então, eu entendo que existe essa possibilidade. E aí, Itadeu, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Como vai, cara? Obrigado pela oportunidade. Muito prazer. Prazer te conhecer. E, cara, eu estava conversando com o Kepler e ele me indicou para bater um papo com você, para ver se eu posso te ajudar de alguma forma, ajudar o seu próprio negócio que já cresce e é um negócio que ajuda as pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Itadeu. Vocês têm alguma inteligência no sentido de, puxa, esse tipo de roupa geralmente vende para esse perfil de pessoa, esse tipo de roupa para esse perfil de pessoa, para essa localidade, para esse demographics? Você tem esse tipo de inteligência ali ou nunca foi pensado? A gente tem um sistema de inteligência artificial. Então, a gente captura dados da sua navegação conforme o que você vai gostando de navegar, os produtos que você entra nos detalhes de produto, produtos que você põe no carrinho e o sistema entende qual o perfil de produto que você gosta. E isso influencia no que vai aparecer na frente ali para você na listagem. E para quem não tem dados de navegação, usuários que não estão logados, ou novos usuários, o sistema acaba fazendo uma previsão mais genérica. A gente sabe que isso, a gente precisa pôr bastante esforço para melhorar cada vez mais essa experiência de listagem. O maior valor que eu vejo na empresa de vocês não é esse fluxo de caixa das pessoas que sempre fazem isso com as roupas delas, mas é esse interesse em comum dos usuários em fazer o bem, em fazer o que é sustentável. Eu tenho certeza que tem um grande leque de produtos que podem ser utilizados para você fazer um upsell ou para pelo menos fazer parcerias com outros business que tenham interesses em comum, mesmo que tenham outros produtos. E se você fizer isso aqui, cara, seu LTV vai aumentar para caramba, porque você vai vender mais vezes para o mesmo cliente e você vai vender um produto que você não vende antes. E vendendo outros produtos, as pessoas não vão deixar de comprar roupa e vender roupa. Sim. Não é? Então não é que você vai caribalizar o que você já faz. Então acho que acredito que existe uma margem gigante, espaço gigante para crescer. Uma outra coisa que eu penso é trabalhar com influenciadores que tenham interesses em sustentabilidade ou em fazer o bem e que já conversam com essa audiência que já tem esse interesse que vocês têm, que serão defensores ou defensoras incríveis do que vocês pregam. Foi muito bacana a visão do Tiago com relação ao negócio como um macro, o quesito de fazer um upsell ali, de aproveitar esse nosso usuário que já é super engajado pela nossa causa e aproveitar para oferecer outros produtos semelhantes para ele é super positivo, mas que é uma ideia que a gente tem e que vindo dele essa ideia também ele mostra que a gente está no caminho certo. Diariamente a gente recebe mais de 100 sacolas para a triagem. Dentro da sacola cabe em média 30 peças. Isso varia dependendo do tipo de peça que a pessoa enviar. Sendo peça infantis a gente recebe umas 50 dentro da sacola. Peças como sapatos e outros acessórios a gente recebe na média 30. A triagem a gente chama de curadoria. É onde a gente analisa peça por peça. Então a gente vai buscar se essa peça tem alguma mancha, se ela tem, se está suja, se tem defeito e aí a gente separa as peças que estão em bom estado e as que estão em mau estado. A gente chama de aprovadas e as reprovadas. Peças que faltam um botão, por exemplo, a gente reprova. As reprovadas, como a gente lida com cada sacola sendo um vendedor, é esse vendedor quem decide o destino dessas peças. Então ele pode tanto estar solicitando de volta pagando pelo frete ou ele pode estar destinando para doação. Aí a gente só faz o cadastro das peças aprovadas. Junto com o cadastro eles já colocam as fotos das peças que o cliente sempre vê primeiro, sempre a imagem antes de qualquer descrição, qualquer informação que tenha no site. Então a gente sempre tenta dar uma qualidade melhor para as fotos conforme o tempo, sempre tenta melhorar, evoluir um pouco o processo de fotografia e etc. A precificação fica na fase de cadastro. A gente seta o valor das peças a partir do valor da marca, então todas as marcas são pesquisadas e o cliente tem sete dias para aprovar, crescer esse valor ou diminuir. João, conversei com o Tadeu agora e foi muito legal, profissional muito coeso, agora talvez não tenha ficado claro ainda o que para mim ficou, isso é uma opinião, de que o maior valor da empresa não está nos clientes que consomem os produtos das roupas usadas, e sim no interesse de comunidade nessa base de pessoas instaladas na empresa que consomem sustentabilidade, meio ambiente, produtos sustentáveis. Aqui existe muito espaço para cross-selling e up-selling. Está contigo, João. Quais foram os pontos mais relevantes que você observou na mentoria do Thiago Nigo? Eu acho que ele trouxe pontos que principalmente nos indicam que a gente está no caminho certo. Ele, com toda a experiência que ele tem, tem muito know-how, inclusive, poxa, parecia que ele já conhecia, ele passa muito tempo de tão dentro do negócio que ele consegue entrar. E ele trouxe pontos que direcionam projetos, por exemplo, que a gente tem em mente para o futuro, ele citou como oportunidades. Sem saber de nada. Sem saber de nada. Então, para a gente, valida que a gente tem as hipóteses corretas para testar. Mas você percebeu que ele está te indicando e aí um ponto de atenção para mim foi cross-and-up-selling. Sim, perfeito. Mas como você enxerga isso não só na tua base, mas fora dos produtos que você hoje já vende, agregar outros produtos ou é esse up-and-cross-selling dentro dos produtos que você já vende? Eu acho que o ponto que a gente citou como um projeto futuro de o saldo repassa do nosso cliente poder ser usado em outros parceiros é uma forma da gente executar isso. Então, o saldo do repassa que hoje ele pode comprar com a gente com desconto, doar para alguma ONG ou sacar para a conta bancária dele, a gente pretende que isso possa ser usado em parceiros que a gente tem os pontos repassa dentro dos varejistas físicos e até para outros e-commerces que tenham sinergia com os nossos valores. Para que ele consuma outras coisas que podem ser úteis para ele. E a gente, no futuro, pode ter isso como uma comissão também. Então, uma forma de a gente ampliar uma receita. Além de ouvir o feedback do Thiago Nigro, eu avaliei teus números. Mas eu não sei se eu tenho uma proposta para te fazer. Bolsa Nova Dia de luz, festa de sol Bolsa Nova faz sonhar e você realizar Juntou talento, investimento Como um anjo faz voar para o mundo conquistar Gente sonhou, realizou Porque um dia alguém apoiou Bolsa Nova vai Conquistando vai Bolsa Nova A nova Bolsa dos investidores Além de ouvir o feedback do Thiago Nigro, eu avaliei teus números. Mas eu não sei se eu tenho uma proposta para te fazer. Tadeu, esse programa trouxe para você uma mentoria, trouxe informação, trouxe conteúdo relevante para o seu negócio. Nosso papo, ele inclusive te mostrou alguns outros caminhos que você pode e deve ir. Por exemplo, o B2B, onde você pode resolver a dor do pequeno varejo de pegar o estoque parado e fazer que é um adicional àquilo que você está fazendo com o B2C muito bem feito. Eu não tenho dúvida do crescimento onde você vai chegar. Eu não tenho dúvida das suas projeções até porque você já realizou, você já teve rodadas e realizou, entregou o resultado dessas rodadas. A questão é que o anjo, o investidor anjo, ele tem um limite ou ele deve ter um limite da responsabilidade dele em relação ao dinheiro dele. Porque se ele entra numa rodada muito alta, que é a rodada que você está hoje, uma rodada, digamos, série A, ele não vai ter muito ganho porque ele já está na rodada série A. Quando ele entra com um valuation menor, ele vai crescendo o múltiplo do valor do investido dele. E nesse sentido, eu não posso te fazer uma proposta. Entrar no valor eixo de 32 milhões post money, mesmo que eu traga para a pré-money, fica muito além da nossa condição de investimento. A rodada que ele está buscando de 8 milhões é acima da capacidade de um anjo de investimento, principalmente porque em relação ao valor eixo. mesmo que eu tivesse pedido um desconto estratégico no valuation para trazer um pouco mais para o pré-money ou até menos do que isso, seria uma situação complexa para ele porque ele tem investidores em rodadas anteriores e ele teria que renegociar com esses investidores e ele está negociando essa rodada atual com outros fundos, já no valuation bem maior. Então, eu não achei que seria útil, que seria bom para ele dar esse desconto, mesmo que ele quisesse, para a minha entrada no negócio dele. Entendo, João, a sua postura faz sentido e eu sou até grato por ela porque demonstra que você está sendo justo por não desvalorizar o nosso negócio e até com relação a pensar nos investidores anteriores. Então, acho que isso demonstra bastante o quão pró-empreendedor você está sendo. Fico triste porque eu queria você dentro do negócio, até por isso que a gente está aqui, mas toda essa jornada do programa trouxe um baita aprendizado para a gente. Muito obrigado por essa oportunidade, sou muito feliz de ter criado essa relação mais próxima entre a gente. Maravilha, ganhamos, nos conhecemos melhor, a Repassa vai voar muito e lá na frente a gente vai ver mais um unicórnio brasileiro. O Unicórnio é uma empresa que tem um valor acima de um bilhão de dólares. A Repassa pode ser a Unicórnio porque se você for olhar os players, os concorrentes da Repassa no mundo, elas crescem absurdamente e também tem uma que já é a Unicórnio. Então eu vejo que a Repassa está no mesmo caminho, no nicho, com o mercado brasileiro incrível, muito maior do que muitos mercados no mundo, ou seja, a Repassa pode crescer muito. Saio daqui hoje muito fortalecido para continuar essa captação, essa rodada e acreditando cada vez mais nos números que a gente vem, tanto que a gente já conquistou quanto que a gente projeta para o futuro em continuar sonhando grande para que a gente consiga alcançar o que a gente está projetando e impactar de forma positiva tanto o lado ambiental quanto social através do nosso negócio. No episódio de hoje nós conhecemos a Startup Repassa, que apesar de não ter tido investimento, teve muito smart money. Eu não fiz uma proposta de investimento porque eu percebi que poderia atrapalhar a rodada série A que está em andamento. Eu sou o João Kepler, o Anjo Investidor, e te vejo na próxima semana.